Eu tô olhando essa macaxeira, tô pensando nela com manteiga de manhã cedo, com café. É, ótima gente. Não pode nem manteiga, nem café, né? Lá na tua casa, né? Não, lá em casa não. Mas tem agora uma manteiga guife, vegetal. São 12 horas e 1 minuto pra você que tá aí morrendo de fome como eu estou. Chegou a hora da gente fazer a receita. Vamos lá. Chegou a hora, gente. Nós vamos fazer aqui um requeijão de macaxeira, que eu já tô aqui com a minha macaxeira. Tô usando a manteiguinha, mas você pode usar a branca normal, tá? Aí nós vamos pegar aqui a macaxeira, que é mais ou menos uns 4 pedaços, 5. Vou colocar um pouquinho de óleo. Eu tô usando aqui o óleo de semente de girassol, tá? Aham. Eu vou pegar um guardanapinho aqui, gente. Menino, que situação a minha agora. Eu nem falei pra produção, né, gente? Mas eu preciso de uma água. Gente, alguém corre e pega a água verde! Eu esqueci. Bora! Não, a Dani já foi pegar lá. Então, gente, aí a gente coloca aqui o óleo, a macaxeira, coloca aqui duas colheres de leite de soja, que é o que eu vou usar aqui. Essa é saborizada, esse leite de soja? Não, esse leite de soja é natural. Tá. Natural. Porque tem um que tu coloca no frozen, né? Isso. Aí o que eu coloco no frozen, ele é o sabor de baunilha. Esse aqui, gente, é o leite de soja natural, que não tem sabor. Eu tô abaixando aqui, o pobre do leão tá numa situação periquitante, né? Mas, leão, não tem enchimento. Aí a gente vai colocar o alho. Não tem problema, não tem enchimento, não tem nada aqui, não aparece. A gente abaixa, não aparece nada, não tem nada. Tem enchimento? Vai. Vamos colocar o alho, vamos colocar a cebola pra gente temperar esse nosso... E vamos colocar aqui, gente, o sal, né? Que é pra... Sal rosa. Sal rosa que eu tô usando, que é pra dar o gostinho. E aí... Posso tirar o sal já? Vou colocar, pode. Vou colocar aqui o tomate seco. Eu tô utilizando o tomate seco, mas você pode estar utilizando o que você quiser, o que você tiver em casa. Na realidade, essa base, tu pode fazer qualiporó? Pode fazer qualiporó, com palmito, com milho, com azeitona. Adoro azeitona. Com o que você tiver, você pode utilizar, e aí eu vou bater... Pode fazer também, sabe com o quê? Com atum, né? Eu tô fechando porque ela não come nada de origem animal, então ela não pode saber que eu tô dando ideia pra fazer com atum, né, Ed? É. Tá, vai. É. E aí, gente, nós vamos bater isso daqui. Cadê a tampa? Tá aqui a tampa, que eu tô só esperando a Dani trazer a água. E vamos colocar aqui um pouquinho de água também, que é pra poder, só que enquanto ela não... É, alguém acorde ali, a menina que tá querendo pegar água. Ei! Aí ela deve ter ido lá na cozinha e tem uma água bem aqui, ó. É, tem água bem... Produção, corre atrás da Dani lá pra ver o negócio da água, senão eu vou ter que ir lá, hein? Mas é só um pouquinho mesmo, ó, já tá ficando aqui, é rápido. Tá. Tu botou alguma... Ai, tá nessa aqui, eu cancou rápido. Eu coloquei o... Tá ficando escuro pra ficar seco. Entendi. Mas tu não botou mais assim, essas coisas aqui, não? Oi? Essa água tá... Você, menina, ele é ridículo, esse menino. Ele pega a minha água que eu tô bebendo. Ah, entendi. Entendeu? Traz, mana, traz. Aqui, gente, ó. Porque aquela água tá cuspida, que ela não pode, tem que ser essa água aqui. É. Tem que ser essa água aqui. Gente, que situação, coitada. Ninguém correu da produção pra codir a menina, né? Vocês são terríveis. Não tem problema, não. Gente, olha aqui, ó. Vamos colocar um pouquinho de água, tá? Que é pra poder bater aqui. Tá ótimo. Melhor, pronto. E olha, é porque ela foi pegar uma vasilhinha bonita, entendeu? Foi, né? Não trouxe assim no copo. Conheço. Tu faz dano ali. Tu foi lá atrás, foi? Tu fofo. Coitado. Tem bem aqui na copa. Aí, bate esse requeijão aqui, massa, ó. Pra pressar aqui, né? Que eu sei que vocês têm tempo. Isso aí é o... Requeijão. É o requeijão. É o recheio da quiche, né? É o recheio da quiche, gente. Então, olha, tá ficando aqui, ó. Tá bem cremosinho. Vou colocar mais um pouquinho de água. Pode ficar? Não tem que eu coloque pra você? Eu coloco. Porque tu fica com medo de eu perder a mão, né? É. Mas eu não lembro de agora que é uma pessoa insubstituível na sua vida pra fazer a receita? Sim, você é. Tu já me descartou? É que eu tô desse lado, é mais fácil pra mim. Agora vai. A outra tá aqui dizendo que pelo menos eu já não tô comendo, eu já não tô comendo. Eu já não tô comendo, porque da última vez eu tava, né? Não, o Alex comia sempre esses. Ele já ficava agonhado. Eu só não comi porque a Flavia me deu uns biscoitos ali. Porque se eu já tava comendo isso. Pronto, gente. Você tá certa, tem que esperar mesmo. Ó, já finalizamos aqui. Esse é o recheio. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Então ele fica um requeijão, ó, bem cremoso. Que pode, inclusive, no pão. Tá aqui. Dá pra ver aí direitinho, olha. Tá mostrando aí, leãozinho? Leãozinho. Olha, gente. O requeijão, ó. Super cremoso, tá? E olha, é bem fácil de fazer o leite, o óleo. Aí tempera com alho e cebola. Pronto. Aí aqui eu vou fazer a massa. Peraí, tu botou primeiro o trigo aqui, né? Aqui eu tenho um trigo que eu tô utilizando aqui, um trigo branco. Aí você, pra enriquecer, você pode colocar chia. Esse aqui é linhaça. Esse aqui é linhaça. É, esse aqui é linhaça. Você pode colocar linhaça. Você beneficia a massa. Isso, você, isso mesmo. Você vai colocar mais, né, ingredientes que possam ficar bem mais fortes. Porque ela, o trigo, ele é processado, ele é uma caloria vazia, ele é mais amido mesmo. Tipo, e aí eu coloco aqui um pouquinho de açafrão pra dar essa cozinha. Hum, adoro. E açafrão é um ambiente inflamatório. Ele é super saudável. E aí, Márcia, eu pego e coloco um pouquinho de óleo, né? Eu uso óleo porque eu não uso a manteiga ou margarina. Eu não uso margarina nem manteiga. Tá? Então, eu uso aqui o óleo de semente e de girassol. Margarina ela não usa porque não é saudável pro organismo. Não. Porque é feita de vegetal. É vegetal, porém é tipo... É hidrogenada, né? E manteiga porque ela não usa nada de origem animal. Isso mesmo. E a manteiga é feita do leite. Aí eu vou colocar aqui, coloquei o óleo, vou colocar um pouquinho de água. Tá. Essa vasilha é chique aqui, que nem eu sei pegar. Gente, do céu, meu Deus. Nem eu saberia também. Tu vai precisar de mais? Não, tá ótimo. Aí, gente, olha, a massinha ela fica assim, né? Da quicha, pra você já fazer em casa. E aqui nós vamos colocar o sal, Márcio. Ah, põe mais um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Nesse aqui eu não tinha colocado, só no olho. Tá bom. Aqui nós vamos colocar o sal. E aí, olha que fácil. Já tá pronta aqui. Vou colocar mais um pouquinho pra ficar mais... Pra pegar um pouquinho mais de liga, né? É, liga. Ela tem que ficar do jeito que você consiga amassar aqui na forma. É tipo um pouco parecido com massa de empada, né? Só que ela leva água, enquanto que a empada não leva, tá? Olha, então, ó, já tá aqui. Vamos colocar aqui nossa massa. E ela tá super bonita, né? Aqui com a linhaça, tá? Que é pra dar aqui uma... Vai pro forno ainda, né? Vai pro forno. Aqui aí eu vou colocar numa forminha que você tem em casa, gente. Essa base aqui. Se você não usa trigo, não pode comer glúten, você pode fazer ela de farinha de arroz, né? Pode colocar chia, pode colocar também batata junto com a farinha de arroz pra poder ficar uma consistência melhor. Enquanto a Ed tá fazendo aqui a massa do... Da quiche. O fundo da quiche, não se esqueça que toda quarta-feira, além de uma receita maravilhosa, saudável, nutritiva, que você recebe da Ed, tem também os dois vale-almoços do Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. A gente vai ligar pra você, óbvio que você vai ligar aqui na hora da receita, tem que ligar pro 3307-39-52. E na hora que a gente ligar pra você, você não vai dizer alô, você vai dizer Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. O quê? Repita! 3307-39-50. O quê? Que a pessoa tirou o mês de férias e errou o número. 3307-39-50. 39-50, que é o telefone exclusivo do Agora Premiado. Os outros números, o 52 e o 51, você liga pra fazer sua denúncia. O fundo da massa pronto, o fundo da quiche pronta. Nós vamos colocar agora o recheio aqui. É bonito. Ai! Calma, eu pego. Ninguém sai. Eu nem percebi. Ninguém sai, eu pego. Eu nem me toquei que tinha que tirar o fundo. Olha, Márcia, me ajudando. Tá vendo como tem você que não dá? Né, que não dá? Não tem condição, você que ajuda. Eu atrapalho, ela que só. Não, você ajuda. Olha, gente, então a gente vai colocar esse creme. O óleo de zéu pervertido também, outro pervertido. Parece cheddar. É, é tipo um queijo, porque por isso que quiche, né, normalmente é feito com queijo. Só que aí, como a gente não utiliza queijo, a gente faz a versão adaptada. Da comida francesa, que quiche é uma comida francesa, é isso? Isso mesmo, Márcia. E aí, gente, olha... Porque agora também é cultura culinária. Aí a gente faz aqui, e aí você pode estar fazendo, né, com uma macaxeira que você tem em casa, ou seja, uma coisa muito básica, né, simples, não é um ingrediente difícil. Vou colocar aqui pra poder organizar o negócio. E aí você pode colocar aqui tomatinho, coloca um azeite, né, pra ficar dourado. E pode botar também a folhinha lá que você colocou. A folhinha, e aí, gente, olha, já está pronta aqui nossa quiche, vai pro forno. Ô, Dani, eu posso comer agora ou não? Tá. Cadê a Dani? Tá aí? Ó, tá aqui, é só ir pro forno, tá, gente? É só ir pro forno, assou, uns 20 minutos. Posso comer agora? Pode, máximo. Uns 20 minutos no forno. Pai, a gente me autorizou, eu vou comer. E já tá pronta a sua quiche, ela é super cremosa, olha aí. Ficou pronta, menina. A última tá brigando comigo, você aqui não tá pronta. Olha só, gente, dentro como é que é. Já trouxe pronta a quiche, já trouxe uma pronta. E olha aqui, ó, como é. Bem, fica douradinho por causa do forno, tá, gente? E aí você pode fazer de diversos sabores, gente. Pode lanchar com essa quiche, pode almoçar, pode jantar, o que você quiser. Porque é muito boa. Tu sabe que eu sou meio sem vergonha, né? Porque eu já conheço o sabor dessa quiche, de cor e salteado, que eu vivo lá. É verdade. Mas deixa eu ver, será que tá boa essa daqui? Tava com saudade, né, Márcia, dessa quiche? Mostra a minha cara. Que delícia. Tem uma pessoa na linha, já é? Olha que bom. É pra chamar agora? Qual é a frase? É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Vamos ver. Pode dizer alô, vai. Alô? É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Peraí, você se... Peraí. De novo. É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Auditoria, passou, auditoria? Passou, atrasadíssimo. Essa é a derrota. Graças a Deus vale muita coisa, mas não vale nada. Ela só fez essa cara, olha pra gente que já errou aqui. Já tem gente que errou, ela acertou. Já tem gente que errou, ela... Olha, deixa ela levar. Quem tá falando? Geane P. Oi, Geane, tudo bem? Você fala de que bairro? Tudo bem, de Nova Conquista. Nova Conquista ganhando o Ex-A-Ponatural, lugar de alimentação saudável. Vem buscar amanhã, Geane. Quem tá em casa contigo agora? A minha filha, Jenny Felolani. Jenny Felolani? Sim. Cara, que nome chique. Chique. Jenny Felolani. Beijo. Então vem buscar amanhã, tá? Tá vivo aqui. Tá bom? Obrigada. Edinha, que saudade. Obrigada, Márcia. Saudade, que bom que você veio lá. Voltou. Obrigada, eu não vou almoçar hoje lá porque eu vou lá pro papai almoçar. Porque eu não fui lá ainda, que ele me deu um get out na segunda-feira. Tô indo lá. Tá certo, tem que ir mesmo na compaia. E essa semana eu volto lá com o Ivan, tá? Tá jóia. Obrigada, gente. Olha só, gente, vambora sair aqui da comida da Ed, que faz tão bem pra nossa saúde. Todas as informações de polícia, infelizmente, a polícia prendeu uma quadrilha acusada de montar um cassino clandestino em uma feira popular na Betânia. Quem vai trazer os detalhes pra gente ao vivo é a Bárbara Mitoso, aqui na tela do programa. Oi, Bárbara, traz essas informações pra gente. Olá, novamente, Márcia. Boa tarde a todos. Olha, esse cassino clandestino, ele foi descoberto pela polícia através de denúncias anônimas, onde dizia que em alguns bosques, boxes, na verdade, ali dentro da feira da Betânia, existia ali um cassino clandestino, alguns jogos eram promovidos, né? Aquele jogo de azar, o bingo. E quando a polícia foi até o local, constatou que realmente tinham materiais ali que eram para esses jogos, né? Na verdade, tinham alguns milhares ali de bilhetes pra sorteio, aquelas bolinhas também que sorteiam os números, né? Todo esse material desse jogo foi apreendido. Além disso, também foi apreendido alguns celulares, um laptop, uma quantia em dinheiro, mais de mil reais em espécie e mais de 470 mil pesos bolivianos também foram apreendidos pela polícia militar e sete pessoas foram detidas. Essas sete pessoas, algumas eram venezuelanas e outras colombianas. Segundo a polícia, né, eles foram encaminhados para o primeiro distrito integrado de polícia e não foi constatado que eles tinham alguma passagem ali, que eles já tinham algum envolvimento com qualquer tipo de crime, viu, Márcia? Então, é isso, eles foram encaminhados, foram detidos ali, foram ouvidos pela polícia e a investigação segue pra saber se mais pessoas também estão envolvidas nesse cassino clandestino. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso, que traz as informações pra gente atualizadas de polícia. Jogo no Brasil ainda é crime, exceto aquele que é autorizado pelo governo, como, por exemplo, a Mega Sena. A Mega Sena é um jogo. Você tá apostando ali o seu dinheiro e tá jogando, mas é permitido porque quem tá administrando é o governo federal. Tem países no mundo que o jogo, obviamente, é permitido, como, por exemplo, Las Vegas, que é um deserto enorme que se não tivesse jogo não servia pra nada, infelizmente, ali, o local, né? E a gente tá vendo aí que as pessoas aí foram presas porque ainda é ilegal, mas já existe projeto de lei no Congresso em discussão pra permitir os jogos no Brasil. Isso aí é uma coisa que vai discutir ainda por muito tempo. Nós recebemos aqui o deputado federal, o delegado Pablo, se não me engano, foi ele que trouxe essa informação pra gente, que os jogos já estão sendo discutidos há muito tempo lá no Congresso Nacional, mas, por enquanto, é ilegal. Enquanto for ilegal, você não pode manter os jogos, né? São 12 horas e 15 minutos. Vamos trazer informação pra você que tá aí do outro lado. A Giovanna Leite, de 43 anos, uma motorista de aplicativo, foi sequestrada. Essa que tá aparecendo na foto. O que que aconteceu? Ela aceitou uma corrida logo nas primeiras horas da manhã pra comunidade Fazendinha, que fica na zona norte de Manaus. De acordo com a Giovanna, ao chegar ao local, um homem entrou no carro, anunciou o assalto, e outros três homens entraram junto, e eles disseram que iam fazer um passeio. A vítima disse pros bandidos, a vítima contou pra polícia, que os bandidos ainda tentaram colocá-la no porta-malas, mas o carro dela era um carro sem mala grande, era um modelo Mobi, e tinha um espaço muito pequeno, ela não cabia no porta-malas. O que que aconteceu? A mulher ficou dentro do carro com uma arma apontada pra cabeça dela, enquanto eles faziam arrastões pela cidade. Eles chegaram a dizer pra ela que eles iriam até a casa dela, roubar as coisas dela, que eles pediram o dinheiro dela, o dinheiro da corrida. Ela disse, mas eu tô começando agora, não tenho nenhum centavo aqui comigo. Eles duvidaram e queriam ir à casa da mulher. O que que aconteceu? Uma viatura, santa viatura, santos policiais militares passaram na hora, e policial militar não respira. Ele tem faro, né? O policial militar olhou o Mobi, olhou o carro e disse, opa, nesse angu tem caroço, para o carro. Obviamente eles fugiram, empreenderam fuga, acabaram batendo o carro da mulher, da dona do carro, né, da motorista. E o que que aconteceu com eles aqui, ó? Olha que coisa linda, gente. Gente boa! Foram presos. Tanto esse aqui, quanto os outros que estavam envolvidos lá no assalto, todos eles foram levados pra qual distrito integrado de polícia, Dani? Foram levados pro sexto distrito integrado de polícia. Cadê aquele botãozinho da salva de palmas pra polícia militar? Tá funcionando aí, Ricardo? Esse botão tá funcionando? Salva de palmas pra polícia militar. Polícia militar, que mesmo aos trancos e barranhos conseguem aprender, salvou a vida da motorista do Uber, do aplicativo, não sei se é Uber, salvou a vida da motorista do aplicativo e prendeu os bandidos, todos foram presos. Ainda bem! A casa caiu pra ele, não é assim, Ricardo? A casa caiu pra ti, mano. Beleza, Ricardo. 12 horas e 18 minutos, a pessoa tem que apertar que tá meio... não tô enxergando nada, gente. O pessoal tá cada vez mais seca. É impressionante. Pelo amor de Deus! Vamos trazer notícia de comunidade pra você. Moradores da rua Nossa Senhora de Aparecida, lá no bairro Cidade de Deus, estão reclamando e se sentindo abandonados. Porque, segundo eles, a rua não recebe nenhuma infraestrutura, nenhum serviço de infraestrutura e os carros não conseguem mais nem trafegar pela rua. Quem foi lá conferir foi o nosso repórter comunidade, o Willacy Souza. Fala, Willacy! Exatamente. Tô aqui na rua Nossa Senhora de Aparecida, aqui na zona norte da capital, no bairro Cidade de Deus. A gente olha pra um lado, buraco. Olha pro outro, mais buraco. Um buraco pior ainda. E os moradores não aguentam mais viver nessa situação precária. Eles estão reclamando muito da situação que eles estão vivendo. É, a gente já... Eu moro aqui há 21 anos, né? Durante esse tempo todo, o pessoal que chega aqui com promessa. Mas esse aqui marca o tempo de política. Como já tá próximo da política, já começaram a dar as caras aí alguém fazendo perguntas, né? E a gente fica na expectativa de um dia tentar resolver a situação na rua. A gente manda, liga pra ser móvel, pra passar aqui, amigo. É a maior complicação, é difícil. A senhora também é moradora aqui há muito tempo. Ela que fez a denúncia aqui dessa situação precária aqui do bairro. Eu já fiz vários pedidos pra essa rua. Só falo dizer que vem, vem ver. Quando terminaram, chegaram até ali. Aí eu corri lá, fui atrás e ele falou que vinham tapar o buraco. E até agora, esse tapa-buraco, esse tapa-nada não chega aqui pra gente. Há quantos anos nessa promessa aí, senhor? Muitos, muitos. Ixi, aqui foi pela política. Não tô nem lembrado. Que ano foi? Olha só, olha só. Vai passar um carro aqui, seu Luiz? Filma aí a situação do carro. A briga que é pra passar aqui na Nossa Senhora de Aparecida. O rapaz quer falar com a gente aqui? Vou me aproximar dele aqui. O senhor tá passando aqui agora nessa buraqueira. O patinete entra aqui nessa rua, buracacinha. Tem essa rua aqui do lado aqui, ó. Eu acho que tem mais de três anos que não passa carro aqui, ó. Fora os carros que caem aqui no buraco, se quebram direto. A questão mecânica, ninguém se oferece a pagar a conta, né, senhor? Aí, todos os impostos o cara paga, mas tá vendo? Vocês tão vendo a situação aí, ó. Tem mais de três anos isso aqui, nunca arrumaram, cara. Arrumaram essa principal aqui de cima, aqui nada. Mas foi ignorada aqui essa área, né? Ficou assim, ignorada sempre. E nem só aqui não. O bairro aqui também, outras ruas, tá pior que essas ainda. Então fica aí o registro e a gente aguarda que tragam alguma resposta aqui pro programa agora, aqui pra comunidade. E volto com você no estúdio. Willace Souza, repórter da comunidade, para o programa agora. Obrigada, Willace. Uma situação mesmo complicada ali, né? A gente precisa realmente insistir pra que a Secretaria Municipal de Infraestrutura tome providência o mais rápido possível. Obrigada, Willace. E a gente manteve contato com a Seminf. E a Seminf informou pra gente que tem equipes já de infraestrutura atuando no bairro, nas ruas, que a gente tem aqui pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. As equipes de infraestrutura do bairro já estão atuando nas ruas Sabiá Preto, Altais Mirim e a via, que é essa da denúncia aqui do Willace, já foi encaminhada pra poder constar na agenda de trabalhos e ser atendida muito em breve. 12 horas e 21 minutos. Você que tá aí do outro lado também com seu WhatsApp, eu acabei de atender aqui uma ligação aqui de uma telespectadora que tá ligando aqui pro WhatsApp, porque não consegue falar, infelizmente, com os nossos telefones, e os nossos telefones estão ocupados, porque tem muita gente ligando ainda bem, trazendo a denúncia da comunidade. Então você que tá aí do outro lado pode mandar sua denúncia pelo WhatsApp, mande sua denúncia pelo Facebook, pode reclamar à vontade, porque a gente tá aqui é pra isso, tá? A gente não fica chateado quando você liga reclamando, não. Pode reclamar, desabafa. Liga pra mim, diz que quer falar comigo, diz que tá chateado. Fica à vontade, que as linhas do telefone da comunidade estão disponíveis pra você, tá bom? Ah, achei a Averna trouxe uma mensagem tão bonitinha pra mim aqui. Doze horas e vinte e dois minutos, mas dá pra ouvir por aqui, dá, Dani? Olha, oi Márcia, muito feliz por você estar de volta. A minha filha ama você, e quando chega da escola já quer te ver. Todo dia ela me pergunta, mamãe, e a Márcia, quando é que volta? Ouve só a filha. Olha a Márcia, olha a Márcia, ela é engraçada. Ah, meu Deus. Mas eu tava com muita saudade de você, meu nome é Isabelle. Não, não, não mesmo. Não mesmo. A outra tá dizendo que o meu instinto materno tá... Não, não é fora. Eu adoro as crianças. Isabelle, coisa mais linda do mundo. Dá bem que você tá aí com a sua mãezinha, Isabelle. Obrigada pela audiência. A Isabelle pensa que eu sou de brinquedo. Né? Que eu tá dizendo que eu adoro, que eu sou engraçada. Tá vendo, né? Vocês não ficam rindo das minhas piadas, mas tu vê que a Isabelle me acha engraçada. Né? Tô limpando meu celular. O pessoal tá achando que vai fazer uma foto. Não vai fazer uma foto. Vai fazer um vídeo. Vai fazer um vídeo como você que tá aí do outro lado. Manaus completa 350 anos. E pra comemorar com você, a TV em Tempo, SBT Amazonas, apresenta uma série de reportagens especiais e entrevistas com especialistas. E é claro, abre espaço pra que a pessoa mais importante dessa comemoração, você, manauara, também possa participar dessa festa. Diga, qual é a cidade, como você quer Manaus no seu futuro, no nosso futuro? É o nosso quadro. Hashtag Manaus do meu futuro. Olha o vídeo aí. Que as pessoas não joguem lixo assim, ó, como agora. Isso aqui, a prefeitura acabou de tirar do garapé. Mas eu garanto que daqui a uma semana, veja como está bonito. Daqui a uma semana, isso aqui já estará cheio de novo. Então é isso que eu quero que o povo, se não é educado, mas pelo menos que seja consciente, que não jogue lixo em qualquer canto. A Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus com muito mais segurança. A Manaus que eu quero para o meu futuro é uma cidade com pontos turísticos, que possam receber os nossos turistas com dignidade, com segurança, e que eles possam se divertir e se divertir muito. É essa Manaus que eu quero para o meu futuro. Né, Rui? Dá um oi aí. É assim que você vai fazer, tá vendo? Deita o celular para que a gente possa mostrar você bem bonitão aqui na TV. Porque agora a TV é de comprido, né? A TV não é mais quadrada. A TV é de comprido. E você vai mandar o seu vídeo para o WhatsApp que está aqui na sua tela, 993276649. Não se esqueça de colocar a frase, a Manaus do meu futuro é uma Manaus com mais segurança, com mais educação, com mais saúde. Pode ficar à vontade. Cria. Você é que manda aqui. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. É claro.